Oi gente, sou Isabelle Maciel do Terceiro C E pra dar continuidade na Semana do Estudante Hoje eu vim cantar a música Não Temos Tempo Da banda Nossa Toca Junto com a Sofia Rosa do Terceiro B Quando o dia amanhecer Abra um sorriso Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo E hoje sou feliz Por estar vivo Se o dia amanhecer Sem nenhum sentido Não vá se arrepender Se sair ferido Hoje sou feliz Por estar vivo E juntos vamos seguir O mesmo caminho É... Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra trás Não temos tempo pra depois Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Não temos tempo pra depois Quando o dia amanhecer Abram um sorriso Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo E hoje sou feliz E hoje sou feliz Por estar vivo E juntos E juntos vamos seguir Não temos tempo pra depois Não temos tempo pra depois E o que ficou não volta mais Tudo é de graça Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra você se arrepender Do que ficou pra trás Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra trás E se o abraço ficou pra depois Abra a janela e deixa a luz do sol te iluminar Agora é hora de você correr atrás O que deixou passar O que deixou passar O que deixou passar